Olá, amigos professores! Continuamos com mais um capítulo do nosso projeto Expedição Videoaulas Mais. Oi, professor! Hoje nós vamos para a nossa segunda videoaula falando sobre roteiro. Na última aula, começamos a falar sobre a construção de um roteiro de videoaula. Começamos a construir um roteiro de cinco cenas. E as cenas 1 e 5 são cabeças de apresentação, ou chamadas. E, portanto, as imagens que vão ilustrar essas partes são as próprias gravações com o professor. Já as cenas 2, 3 e 4 precisam ser planejadas. Que imagens quero inserir no meu vídeo para ilustrar a minha narração? Você pode usar diversas formas de imagem. Podem ser trechos de filmes, podem ser fotos, ilustrações, gráficos, podem ser prints da tela do seu computador. O importante agora é planejar a escolha dessas imagens. Então faça assim. Leia o seu roteiro em voz alta e tente imaginar as imagens de acordo com o conteúdo narrado. Por exemplo, ouça um texto que a professora escreveu. A língua brasileira de sinais, ou libras, é a forma de comunicação em que o sistema linguístico é de natureza visual motora, ou seja, utiliza-se as mãos, o corpo, a expressão facial. Quando eu leio essa narração, eu imagino uma série de imagens. O truque é anotar todas as imagens na ordem que elas aparecem no texto. Lembre-se que o vídeo sempre tem uma imagem na tela, portanto, você não pode deixar lacunas. Ouça mais uma vez. A língua brasileira de sinais, ou libras, é a forma de comunicação em que o sistema linguístico é de natureza visual motora, ou seja, utiliza-se as mãos, o corpo, a expressão facial. Quando você faz essas anotações sobre as imagens, o seu roteiro fica completo. Ele está pronto para lhe ajudar a pesquisar essas imagens. Além disso, dá para adicionar mais ingredientes ao roteiro. Às vezes, quando falamos termos muito complexos, um ótimo recurso é escrever na tela esse termo, para facilitar a compreensão. Para isso, usamos as legendas. Então, analisando bem o seu roteiro, veja se algum termo mais difícil carece de um reforço visual. Como, por exemplo, na cena 2, onde está escrito Língua Brasileira de Sinais. Muito bem, agora está prontinho. Esse é um modelo de roteiro muito simples, mas funcional. E com o tempo, você pode adicionar novas anotações e aperfeiçoar esse método, de forma que ele funcione melhor para você. Não se preocupe tanto com o tamanho do roteiro. Tente sintetizar as informações para que a narrativa fique clara e direta. Mas se você tem muito o que falar, considere dividir a sua videoaula em duas. O importante é manter a clareza. É isso aí, professores. Nós vemos a seguir, na nossa próxima videoaula, quando falaremos sobre equipamentos. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.